Que Deus abençoe a sua vida, creia que você não entrou nesse vídeo por acaso. Eu quero fazer uma oração de fé para abençoar a sua vida poderosamente. Você crê? Então vamos falar com Deus agora. Pai, em nome de Jesus nós te invocamos. Revela tudo aquilo que está em oculto, Senhor. Que as máscaras venham cair, Senhor. Que todo o espírito de engano, de falsidade, o mal que está sendo feito no oculto, no escondido contra essa pessoa. As ciladas, as armadilhas, os laços, as pedras de tropeço que colocaram para ela tropeçar, cair, Senhor. Porque tem gente que deseja que ela continue andando e indo de mal a pior, mas nós repreendemos todos os males agora. Que haja luz, Senhor. Afim de que toda treva seja dissipada, destruída e todo o mal desfeito. Porque eu declaro e profetizo que todo encantamento, que toda obra de malignidade, de contrariedade contra essa vida preciosa, sua família, sua casa, sejam todas elas desfeitas, anuladas, canceladas. Pelo poder da tua palavra e do nome de Jesus, caiam mil ao teu lado, dez mil à tua direita, mas você e a tua família jamais serão atingidos. Senhor, vai libertando, vai trazendo a cura, vai trazendo a restauração, vai abrindo portas, Senhor. Tem gente que está enfrentando um momento de dificuldade, de escassez, de impossibilidade, de amarração. Os seus caminhos parecem que estão trancados, Senhor, e por isso ela está abatida, prostada, desanimada, cansada. Não sonha mais, não tenta mais, mas é o mal que se instalou, meu Pai. Nós ordenamos, sopra o vento do Espírito Santo e faz uma faxina espiritual. Arranca tudo o que não presta para que ela possa prosperar, dar uma guinada nessa vida. Levanta ela, ergue, Senhor, coloca de pé, põe ela sobre a rocha, Senhor. E ainda que venha, Senhor, em nome de Jesus, as tempestades, as calamidades dessa terra, nada, Senhor, venha fazer ela desmoronar, cair, porque ela está fincada, firmada no Senhor, que é a pedra angular, a pedra de esquina. Fortifica a fé dela, Senhor, para que ela possa ser inabalável junto contigo, que ela venha romper nesse tempo, saltar muralhas, viver o impossível olhar humano sobrenatural. Senhor, eu declaro todas as ricas sortes de bênçãos. A unção do Senhor, uma unção de conquista. Deus, eu declaro as virtudes do Altíssimo e o poder de Deus. Receba a luz agora. Receba o refrigério dos altos céus. Você é livre para conquistar e para vencer nessa vida. Diga, eu tomo posse, comece a me seguir, estarei orando por você.